Fila, Fila, Mayba Há usem-he na Fatima Fila, Fila, Mayba Há usem-he na Fatima Fila, Fila, Mayba Fila, Mayba Fila, Mayba Fila, Mayba Fila, Fila, Mayba Fila, Fila, Mayba Fila, Fila, Mayba Há usem-he na Fatima Fila, Fila, Mayba Fila, Fila, Mayba 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 Vila, como me, fila, vai, vila, como me Ulu, como, ditem-me tu rô, rôve Toe, que eu sou, a go tu, zom biné, rôve Vila mai bá, vila ao magne Noi vila mai bá, vila ao magne